Esta é a letra do nome do nosso amigo Bidu, letra B. Vamos conhecer a família silábica da letra B. Bá, Bé, Bí, Bó, Bú, Bão. Observe algumas palavras que possuem sílabas com a letra B. Banana, B com A. Bebê, B com I. Cabide, B com I. Bode, B com O. Bule, B com U. E sabão, B com A. Pense rápido e descubra a sílaba inicial de cada desenho. Bidu, corre para ver a resposta correta. Parabéns, Bó de Bola, B de Bicicleta e Bá de Baleia. Será que você conhece este animal? Procure no Caça Palavras o nome dele. Que animação, Bidu! Você já sabe a resposta, não é? Muito bem! O animal é o boi. Agora é a hora do desafio. Identifique as figuras que começam com a letra B. Bidu, corre para ver a resposta correta. Você é demais! Encontrou todas as figuras. Bebê, Bóia, Baú, Boca. Parabéns pelo empenho. Continue estudando.